A senhora Presidente está sendo acusada aqui de um partido político ter sido acusado na Lava Jato de ter recebido alguns milhões para acabar com a CPI da Petrobras? Aqui está sendo acusada, senhora Presidente, de parlamentares que ainda terão direito de defesa terem em conta no exterior, oriunda de recursos desse desvio? É disso que ela está sendo acusada? Do que está sendo acusada? Sobre o que ela tem que responder? A senhora Presidente não disse. Como se pode se defender de algo que não está dito? E que o relator, no relatório, conclama os deputados a votarem favoravelmente a isto sem que o direito de defesa pudesse ser exercido, porque não sei o que está sendo acusado. Isso é uma transgressão cabal à Constituição.